O professor é meu amigo, mexeu com ele, mexeu comigo O professor é meu amigo, o juazeiro tá querendo sua cabeça Ô Raimundão, não se esqueça, o juazeiro tá querendo sua cabeça Ô Raimundão, não se esqueça, o juazeiro tá querendo sua cabeça É ou não é fiada de salão, tem dinheiro para o shopping, mas não tem predicação É ou não é fiada de salão, tem dinheiro para o shopping, mas não tem predicação Ô Raimundão, não se esqueça, o juazeiro tá querendo sua cabeça Ô Raimundão, não se esqueça, o juazeiro tá querendo sua cabeça Ô Raimundão, não se esqueça, o juazeiro tá querendo sua cabeça Ô Raimundão, não se esqueça, o juazeiro tá querendo sua cabeça E aí 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 O raio não vou espizar Para a escola, para fechar O raio não vou espizar Para a escola, para fechar O raio não vou espizar Fora, ladrão, da educação 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 Fora, ladrão, da educação